Personagem secundário bom, personagem grátis bom, é você mesmo, Bandai? Sim, além de personagens secundários excelentes, que a Wei e Jiren que o digam, tem o Krauser do Paraguai aqui que, sei lá, não tem opinião formada muito boa sobre ele, mas, cara, tivemos dois personagens grátis também, o Gohan Beast, o Gohan Místico e esse Vegeta. O Gohan Místico, é, ele é bem cansadinho, convenhamos, não é exatamente o melhor personagem já lançado grátis, mas esse Vegeta é excelente. Primeira coisa, cara, ele não tem habilidades extremamente absurdas, super complexas, ele faz ali coisas relativamente simples, só que ele faz isso muito bem. Ele tem ali um dano acumulativo, né, não necessariamente acumulativo, mas dependendo da carta que ele puxa, ele ganha um buff específico, se você puxa Strike, ele ganha um buff de Strike, se você puxa Blast, Buff de Blast, se você puxa Especial Skill, aí você ganha um buff de vida, Special Move, Buff de Special Move, quando ele entra na batalha, ele não lhe fica o cover por 20 caldos, o que é excelente, sem dúvida, talvez seja a melhor coisa dele. Ele também tem velocidade de puxar a carta e reseta também as cartas, então assim, é um personagem que comba muito bem e, no geral, é um kit que dá muito bom com qualquer personagem. Todos os personagens grátis, basicamente, que são bons, tem um kit parecido com esse. Ele ainda tem o plus da nulificação de cover. Não vai rolar muito, obviamente, vou usar no Universe Rap, sem rolar, partir para os PVPs. Aparentemente, todos os personagens desse aniversário nulificam cover, eu acabei de me tocar isso. Nada mais um aí, pô. Tudo bem. Troca pro girão aí, vai. Não vai trocar. É, não vai trocar mesmo não. Ah, tá. Posso fazer o que? Hum, procurou. Pocaria. Jogou bem. Ah, velho. O voo não jogou nada. Tá bom. Tá bom. Pode vir com o Kassiru aí. Kassiru. Música 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 O que é isso? Vá! Vamos! É isso! Vou te dar um prazer! Você pode ter que aproveitar o que é possível. Ah! O que é que é que é que é o doido? Ah! 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 jogo 1. Clique. Mudou Però. Eu não tenho nada de fazer nada. O que é isso? Olha o dano que você está dando! Imagina com 14! Tá louco! Só vai, meu querido! Só vai, meu querido! Falei que eu não comemorava com menos de 5 milhões! Eles me surpreenderam! Bom... Xalot! Eu posso salvar todo mundo, eu acredito! Vem! Já fosse limp, não! O dano que eles vão vir! Vem! E aí? Vem! Pega você até o fim! Vem! 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 Tchau! Eu não quero saber de nada não. Eu não quero saber de nada não. Vai parar de combar nunca não. Agora a gente... Comba bonitinho. Meu Deus, estancou bem. Acho que ele vai mandar Blast, mano. É, não foi Blast. Diver uma lá em cima do ombro. Como você já pode, venha. Ah, não! Ah, não, não, não. Não. Segura! Não se sobra mas a caixa! Você vai te deteirar! Você vai me alfinhar! Fala! Homem da Reste! Eu tenho mais de um vídeo. Tinha pro União na Reste! Tudo bem! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Tonho! É isso! Eu perdi! Ah! Eu perdi! Vamos perder! Vanish não foi legal Não dá muito certo não. Tá. Especial Move? Não. E aí? Pronto. Bora, Girão. Você pode fazer isso. O VD obviamente não foi muito legal. RR, será? Tá. Ótimo. Se tem alguém que o Hiren vai ter que tancar, é esse Goku. Nossa, olha o dano. Ah, acho que deu ruim. Ou não. Tá um maluco. Ah, agora deu ruim. Ah, isso aí, por isso. Eu vou fazer o quê, tá ligado? Vê se leva. Talvez. Tô. Veja. Apenas é o primeiro jogo. Pico a perda. Devia dói. Tô. Pico a perda. Tô. Com certeza. Tô. 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 Apenas com uma célula bem forte. Não dá para mim. Vou deixar dão. Eu não vou deixar o arco de subs! Não aprendi a mexer. Mas não eu vou deixar a música. Aperta pra você! Passo! Bota o cover aí, pô. Bota o cover aí, pô. Meu Deus, mano. O que esse maluco tá fazendo? Acaba com a equipe inteira ali. Por um momento eu achei que era um bot, mas tava com um pouquinho de lag, então não é um bot. Não sei, o cara só tá de touca, mano. Como eu disse, ele só tá de touca. Uh, acho que tomou. Bom, estamos aqui, né? Acabamos com a equipe inteira do cara com o Vedic. Vizirão pode acabar com o serviço, não? Vai colocar o Black de certeza. Já colocou. Não. Esperto. Não que vá adiantar de muita coisa agora, né? Convenhamos. É que eu tomo? Não, meu filho. Não, meu filho. Não é assim que funciona. Não, meu filho. Não é assim que funciona. Tá. Ele faz uma outra alguma coisa? Não, meu filho. Não, meu filho. Não, meu filho. É isso aí. Não, seu filho. Não, seu filho. Seja bem fora! Não tem problema, não tem problema. Meu deus! Você tá louco, mano. Mano, como que ele deu tanto dano? Essa daqui pode ser mais complicada, mas a minha nulificação de cover é brabo. Ah, e eu faço isso aí? Aí eu pedi também. Ele também. Por que que eu já troquei na desvantagem de cor? Porque eu quero RR, simples assim. Dá reset nas cartas. Não precisa dar dano. Não precisa dar RR. Opa! Será que lava? Ah! Nossa, meu deus! Tá muito rápido. Muito rápido. Tom. Não sei se foi a melhor das ideias que eu já tive. Moleque, só eu tankar isso aqui. Ah, eu desisto. Foi tankar? Inacreditável. Ah, eu tenho a bota de refeição. Ah, eu tenho o que. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah... Ah? Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah... Ah, vai. Não sei não tancar, né? Tá, tancou. Tudo bem. Ai, foi triste. Que reflexo. Vai lá. Acho que eu perdi. Ô, Charles. Percebe. Ele se conhece. Você vai se a delas? Diga. Curação. 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 Curação de um. Curação de um. Curação de um. Vamos lá. Curação. Tá melhor do que ele nada. Bom... Vou esperar um pouco. É, mas já tem a kill aí. E eu, hein? Bom... Agora é a RR, não? Não tá mais no Lickman no cover. É agora. RR? Bom... A partida é fácil. Aparentemente hoje não vai ter não, mano. Já tem a troca, né? Já. Tá me quebrando isso aí. Tá. Vai até o fim essa. Não. O outro passou. Um perfecto vanish de novo. Eu fiz, não. Brabo. Ah, levei. Ah, não sei se vai dar tempo. Ah, deu tempo sim. Maravilha. Maravilha. Excelente. Tô ganhando na insistência. Sinceramente. Não, não. Ah, foi ferro de vez, meu. Hum. Tá... Preciso de um combustão, mano. Não vou bem. Ah, deu ruim. Ah, deu ruim. Ah, ia triste. Eu sei que ia dar bom, não deu, ó. Ah. Vamos ver. Bora ver, Geto. RR. Meu puxão é RR assim. Ou vou... Será? Vai lá, Victor. Eu pedi demais. Provavelmente. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu não vou ganhar isso, não. Vou, não, pô. Bora, Vegeta. Ah. E aí? Mano, eu acho que eu acabei de fazer a virada mais espetacular do aniversário. E aí? Mano, eu acho que eu acabei de fazer a virada mais espetacular do aniversário. Aniversário, mano. De verdade mesmo. Quem botava a fé que o Vegeta ia fazer isso? Mano, se isso aqui não merece seu like, eu não sei o que merece. Eu não vou falar mais nada. Eu ia gravar mais uma partida, mas eu tô com medo da energia cair e eu perder essa... Mano, virada espetacular. Então, assim, o vídeo de hoje foi esse. O personagem, assim, excepcional, excelente. Eu acabei de provar isso. 114 estrelas, conseguiu levar Goku e Frieza na desvantagem de cor num combo. Ridículo. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri